É um sasai, um movimento que a gente trava a passada, né? Então, quando eu vou a favor, por exemplo, eu tô aqui na mão do dedo. Se eu bater a favor do movimento dele, eu já te baralho. Se eu estiver andando e eu travar, é um sasai, eu travo, eu peço a continuidade do movimento dele. Então, tá andando, tá? Esse é um movimento que a gente pode fazer com diversos tipos de movimentação, andando pra mais diversos sentidos, pra trás, pra frente, girando, pros lados, tá? Vou fazer aqui quando eu estiver andando pra trás. Eu posso fazer pro lado da mão, da bola, batendo lá, se eu estiver dominando a bola. Posso fazer também batendo pro lado que eu estiver segurando a mão, ok? Então, eu vou acertar a passada aqui do peso, ó. Quando eu for andar, ó, eu bato, certo? De novo. Quando eu estou andando, ó, em determinado momento eu trago aqui, ó, e bato. Como é que é essa batida? Eu estico a perna e calço ali, mais ou menos, na altura, um pouquinho abaixo. Um pouquinho do tornozeiro, canela ali, batendo com a sola, com o solado do meu pé. Tá? Quando eu estou andando aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.